oi 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 você me chamou para descansar e você tá limpando oi 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 que você tá tirando o quê? Cisco. Que cisco? Aqueles bichinhos de luz, aleluia, cai toda a asinha deles. E você consegue enxergar a asa do aleluia? Eu nunca consigo. Você tá de brincadeira, Isabela. Por quê? Você sabe o que eu ia te pedir? Não, não sei nada. Não, vem cá. Não, só trocar uma ideia contigo, rapidinho. Você sabe... Amor, você sabe que eu faço tudo pra você e eu não peço nada. Não. Certo? Tô certo ou tô errado? Tô certo. Tem um petit gâteau aqui ainda. Só falta o sorvete. Não vou buscar o sorvete. Nossa! Você não falou que agora... Se você me ama, você busca. Você falou que agora é hora de descansar. Se você me ama, você busca. Eu te amo. É, por que pra limpar a casa você não descansa e pra buscar o sorvete você tem que descansar? Eu não posso ainda ir pra buscar o sorvete de novo, né? Nossa! Vem falar que esse petit gâteau que tá aí é meu. Seu nada, você tá de regime. É um dos outros que vêm na Caxias. Tá de regime, você falou? Você falou pra mim que tá de regime. Deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Teve a televisão como é que tá? Deixa eu te mostrar. Mora, eu preciso jogar uma água aqui. É rapidinho, Bela. Putz, eu tô mó preocupado. Eu acho que a gente perdeu a nossa televisão. Vem cá. Tô mó preocupado. Amor, olha lá. Pela metade. E agora? Não tô mexendo com a configuração? Não, é configuração, Bela. Eu acho que deu algum problema na televisão. Não, não mexe, não. Olha, tá sumindo. É, tá sumindo até o negocinho. E agora? Olha, e agora? Vou aproveitar a Black Friday pra comprar outra. Aproveita a Black Friday e compra outro marido também, porque você não deve estar casado comigo, não é possível. Sabe que tem algum site que vende marido que não reclama? Ei, se tiver, eu vou comprar. Meu Deus, eu não acredito que você tá falando isso. Se tiver, o que você tá falando? Que se tiver um site da Black Friday que vende marido que não reclama, eu vou comprar. Ah, você quer um marido que não reclama? É. Você quer uma Black Friday, então? Quero. De um marido que não reclama? Quero, sim. Um marido que não reclama. Será que tem uma Black Friday também? Se tiver um site, eu vou procurar, vou achar. De esposa? Olha que site tem. Olha! O que você sabe? Olha, Isabela. Como é que você sabe o que você sabe? Amor, eu tô te chamando pra gente descansar. Você quer lavar, você quer limpar. Eu já tô indo. Não é desse mundo. Olha a sujeira que tá aqui. Você comprou esse negócio aí pra não sujar, só tá fazendo sujeira. Você que pediu pra comprar. Você lembra que você falou, amor, vamos comprar essa serragem pros meninos? Por que que você tá amarrando? Vou me espirrar aqui na máquina. Mas ele espirra? Espirra. Meu Deus, às vezes eu acho que você puxou pro meu pai. Pura gambi. Olha lá, gambi. E a torneira é nova, hein? Ai, meu Deus do céu. Não é fácil, não. Eu vou procurar a Black Friday. Só procurar. Procurar. É isso aí, galera. Sabadão, né? Ao invés de descansar, ela tá lá limpando. E vocês viram a televisão aqui, pessoal? Ela tá pela metade. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom. Queria saber o seguinte, se tiver algum técnico que assiste a gente aí, se aquilo lá compensa mandar arrumar ou se já era mesmo. Deixa nos comentários pra gente aí. Você acha que tem como arrumar a televisão dela? Você acha que não? Eu acho que não. Tem que chamar o técnico pra ver. É isso aí, galera. Deixa nos comentários aí que vocês acham. Valeu. Tchau.